E aí quem está falando com vocês é o Leo e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Hoje trazendo uma coisa meio que diferente do que a gente está fazendo normalmente, só que não Hoje vamos fazer uma farm de abóbora e de melancia juntas, beleza? Então é assim, as duas vão produzir melancia e abóbora, claro, o nome já disse E bom, onde eu vou fazer isso? Na área industrial que fica pra lá Tô com a Elytra equipada, vou habilitar o F5 e vamos voando pra lá Vou mostrar aqui pra vocês onde é que eu quero fazer Essa daqui é a área industrial, pra quem não sabe ainda, certo? Então eu quero fazer mais ou menos por aqui a farm Eu pretendo fazer, assim, farm de tudo que é minério Tem farm de ouro, a gente vai fazer farm de ouro Tem farm de ferro, a gente vai fazer farm de ferro Tem farm de esmeralda, a gente vai fazer farm de esmeralda Fazendo farm de esmeralda a gente consegue diamante Então, beleza Só que pra gente fazer farm de esmeralda a gente precisa fazer primeiro essa farm de abóbora e melancia Pra depois a gente trazer os villagers e conseguir fazer trocas com ele, beleza? Então, eu quero fazer meio que pra cá, assim, essa farm Então, eu já deixo tirando aqui essa parte inteira daqui, certo? E como é que eu vou fazer pra conseguir fazer essa farm? Primeiro, a gente precisa fazer um buraco 16x16, ok? Então, eu vou fazer aqui, eu vou fazer um corte, é claro, eu vou fazer aqui pra vocês E assim que eu fizer o buraco, eu volto com vocês pra mostrar como é que tá ficando e tal, enfim Eu vou tirar ainda essa parte aqui, eu vou dar meio que uma planadinha E eu volto com vocês quando já tiver tudo pronto, ok? Então, eu já volto Ok, galera, acabei de fazer aqui todo esse buraco É um negócio bem grande Dá pra gente fazer até o bedrock, mas eu não acho necessário, ok? Eu vou deixar ficar aqui toda noite antes de dormir E eu acho que vai render bastante a abóbora e melancia também, beleza? Então, o que a gente precisa agora? Antes de tudo, deixa eu comer aqui, certo? Eu já tô com alguns equipamentos aqui que eu trouxe E o que a gente precisa fazer? Antes de tudo, a gente precisa pegar os slimes lá na nossa farm de slime Então, vamos lá, rapidinho Eu não tirei essa parte daqui de cima, porque eu não sei ainda qual vai ser a decoração Como tá colocando aí nela, entendeu? Então, já deixa seu comentário aí Pra alguma dica de como que eu vou decorar alguma casa, fazer, sei lá, um castelo, enfim Deixa sua opinião aí embaixo, beleza? Vamos vir aqui É o bloco de slime que a gente vai precisar fazer nesta farm, ok? Então, é... vai ser o bloco de slime que vai tá empurrando abóbora pra melancia, né? Então, é basicamente o que faz a farm inteira rodar, é o bloco de slime Então, vamos lá, rapidão Rapidamente Beleza Vou fechar aqui a porta Vou fechar aqui a porta Voltar pra lá e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra funcionar a farm, ok? É... vai ser um vídeo meio que curto, mas direto assim pra vocês Vamos ver aqui, vamos descer mais, opa Ok Então, o que a gente faz aqui? É assim que faz o bloco? Não, não é assim que faz o bloco Então, a gente se deu mal Ahn... Realmente... Demo mal Ok Vou lá em cima pegar madeira, então já volto Ok Já pegamos aqui 6 madeiras Agora a gente só transformar ela aqui em tábuas Fazer uma crafting table E... vamos transformar nossos blocos de slime em... Nossos slimes em blocos de slime, ok? A gente vai precisar de bastante, ainda bem que a gente pegou bastante packs Ok, vamos estar fazendo assim Fazer bastante, já vamos fazer tudo logo Pra depois a gente não ter que ficar voltando lá Se caso faltar, ok? Ok Sobrou 6 Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente fez 16x16, esse blocão aqui enorme Você vem aqui e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No oitavo bloco, você vem aqui Coloca uma tocha É... agora a gente precisa de bloco Vou pegar cubulstone mesmo Fazer um negócio bem simplão aqui Você vem, pega um bloco, coloca aqui na frente da tocha Coloca uma redstone Você pega um bloco, coloca em cima da tocha Você vê que vai ficar aceso aqui Mas, é... você vai pegar outro bloco Vou colocar em cima da redstone E vai fazendo isso até lá em cima, beleza? Você vem aqui, coloca... O redstone agora vai ficar apagado Você vai vir aqui no próximo, vai ficar acesa Como vocês vão ver agora aqui assim, ó Esse aqui vai ficar aceso O último tem que ficar apagado, beleza galera? O último tem que ficar apagado A gente vem aqui Coloca tocha Coloca bloco Redstone Blo... 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 opa Bloco Tocha Bloco Redstone Eu vou fazer isso dos dois lados E aí eu volto com vocês quando eu já tiver feito tudo, ok? Então, já volto Beleza, agora que a gente já fez isso dos dois lados O que a gente vai precisar tá fazendo? É... é simples, galera Você vai chegar aqui, vai pegar esse pistão Vai pegar, vai colocar ele dos dois lados aqui do bloco da redstone Um deles vai ficar ligado e outro desligado Um deles vai ficar ligado e outro desligado E assim, você vai fazer isso dos dois lados Eu vou fazer isso daqui Quando eu fazer isso dos dois lados eu volto com vocês Pronto, galera Agora que você já colocou todos esses pistões que você vai chegar e vai fazer Vai colocar aqui na frente dos pistões, beleza? Mas antes de tudo eu fiz uma besteirinha Eu fiz uma besteirinha Eu sei que fiz uma besteirinha Antes de tudo você vai ter que tirar esses blocos daqui, certo? Dessa linha aqui E... da linha daqui pra trás Na verdade vocês vão ter que tirar esse nível inteiro aqui Eu vou fazer esse corte até tirar esse nível inteiro Porque pelo jeito eu fiz as contas erradas Mas, enfim Não quebra o bloco da redstone da tocha, beleza? Não é pra quebrar o bloco da tocha Deixa o bloco da tocha ali quietinho na aguilha Da mesma forma Beleza? Então eu vou dar um corte aqui Quando eu tiver tirado esse nível Eu volto com vocês Beleza galera Eu tirei só essa parte aqui Depois eu tiro o resto em off Pra não ficar muito chato e pra não demorar muito também, beleza? É... Isso daqui eu vou fazer só um teste com vocês, ok? Agora vocês vão pegar os blocos de slime E vão colocar aqui 1... 2... 3... 4... 5... 6... E vai fazer isso em todos os pistões 2... 3... 4... 5... 6... Todos os pistões vocês vão ter que fazer isso daqui, beleza? Então quando eu terminar de fazer tudo isso daqui eu volto com vocês Ok galera? Agora que a gente já terminou aqui de colocar todos os slimes O que a gente precisa fazer? É... Eu tive que pegar mais ainda Mais blocos de slime lá Enfim... É... Agora o que a gente vai precisar fazer é pegar terra Ok? Vocês vão pegar terra e vão fazer assim E todos esses que estão... É... Ligados... Todos os pistões que estão ligados Vocês vão fazer assim 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... Ok? Calma, calma galera Calma Fiz um negócio errado aqui Beleza galera, agora que vocês colocaram aqui todos os pistões É... Todos os slimes nos pistões A gente vai ver aqui todos os que estão ligados Todos os que estão mais um pra frente assim O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar terra aqui ó Em cima deles Vai colocar nessa fileira inteira e vão colocar um bloco a mais também aqui assim Deixando um bloco pra frente E vão fazer todos esses que estão acionados ok? Esses que estão... Que não estão ligados pela redstone Que estão mais pra trás Você não precisa ligar Não precisa ligar ele ok? Não precisa colocar terra nele, beleza? Então vai ficar nisso Vou colocar em todas as terras aqui e eu já volto E beleza galera, acabei de colocar aqui todas as terras O que a gente vai precisar tá fazendo aqui agora é o seguinte Vocês vão pegar... Vão pegar fornalha Porque fornalha é o bloco mais fácil de você arrumar aqui O wallstone você faz então... Você nem pode reclamar, beleza? Então beleza Você coloca uma fornalha embaixo desse bloco que sobrou E uma do lado de cá também Você vai tampar ela assim dessa forma Calma Dessa forma assim ok? Você fazendo isso O que que você vai ter que fazer agora? É o seguinte Você vai tampar totalmente ela E a gente vai chegar aqui em cima E vai colocar água ok? Depois que colocou a água Pode arar toda essa terra até aqui ok? Tranquilamente E você já pode começar a plantar Você plantando ela Você não vai plantar do lado esquerdo Você vai plantar do lado direito Você vai plantar do lado de dentro da farm aqui Olhando pra... Pra dentro da farm você vai plantar por aqui Certo? Eu ainda tenho que pegar lá as minhas sementes Eu vou plantar tudo que eu tenho aqui E eu volto com vocês Já quando tiver tudo plantado ok? Então eu já volto Beleza galera Acabei aqui de terminar tudo Como vocês podem ver Eu coloquei glowstone em cima das águas Pra... Primeiro Pra abóbora Pra abóbora Ou a melancia Não poderia nascer em cima da água ok? Isso ia estragar toda a farm Então você coloca aí um bloco Em cima da água Um... Coloca glowstone Porque a iluminação é sempre boa na farm ok? Então... Como você pode ver Nasceu uma melancia aqui Outra ali Cadê? Vamos ver se nasceu alguma abóbora Nasceu uma abóbora aqui Só essa pra ver E assim... Pra você ligar a farm O que você precisa fazer? Deixa eu tá... Tirando essa parte daqui Só pra mostrar pra vocês mesmo O que você pode estar fazendo Você simplesmente... Coloca... Traz daqui assim... Até aqui... Tira do meio... Coloca uma tocha... E aí vocês vão ver... Tudo ser jogado... De um lado pro outro E aí... Que que você pode fazer? Você coloca simplesmente um painel de vidro aqui... E ela vai cair cada um do seu lado Eu... É... O vídeo vai ficando por aqui Mas eu vou fazer... Uma correnteza de água Talvez no próximo vídeo Que eu mostro pra vocês Fazendo uma correnteza de água Fazendo um elevadorzinho de itens e tal E tudo mais ok? É... O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou da farm Deixe seu like Seu favorito O nosso mapa tá crescendo cada vez mais Comentei com os amigos Que o canal tá crescendo Muito, muito, muito Ficou meio estranho esse muito, muito Mas enfim... Compartilha com os amigos Deixe seu like Seu favorito Se não é inscrito ainda Se inscreva para mais conteúdos como esse Valeu, falou e fui!